Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com The Sync, e agora chegou o momento da gente expandir esse aqui, Frank Expansão. Agora chegou a hora da Frank Expansão. Mas antes de mais nada, gostaria de lembrar a todos que o sistema de membros está ativo no canal. Membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos. Acesso antecipado não é acesso exclusivo. Bom, como vocês podem ver, eu já iniciei algumas construções aqui, eu fiz algumas fábricas aqui de chapas reforçadas, já acabou aqui aquele bloco grande que eu tinha aqui de metal. Eu já desconstruí aqui os que ficaram no chão. Os drones não pegam, os robôs não pegam itens do chão, a não ser que você mande ou a não ser que você faça algum comportamento para que eles peguem item do chão. Depois a gente pode até ver isso, mas por enquanto não vai atrapalhar muito não. Então qual que é a minha ideia aqui agora? Então, aqui em volta aqui, já não tem mais metal em larga escala para pegar. O mais perto que tem desse de larga escala para pegar seria este aqui. Cadê ele? Esse aqui, tem 8K aqui. E aí depois conforme você vai explorando o mapa, tem mais um de 6K aqui. E aí vai expandindo, expandindo. Tem vários de cristal aqui em volta. Ah não, esse aqui é explorável, nada a ver. E aí você vai expandindo e você vai encontrando. E aí você vai se virando para levar de volta para a base. Cada vez você vai liberando mais itens que melhoram a sua logística. Vamos lá, vamos começar esse episódio aqui já tentando extrair aqui uma praga aqui. Vamos ver se a gente consegue. Eu já vou meter aqui já uns uns dois aqui. Acho que daqui dá para pegar. Aqui, aqui dá? Não, aqui não dá. Acho que aqui ainda pega a praga. Vou colocar uns três logo aqui. Já já a galera vai me construir. Já estão vindo já. E agora eu posso fabricar... Eu já podia desde o episódio passado, mas agora eu posso fabricar os meus montadores robóticos, que é o braço aqui de montador, mas é um montador robótico. Com ele eu posso fabricar robôs melhores, né? Para continuar a evolução. Então eu vou pegar essa área aqui em cima, que eu já comecei. Eu não vou nem copiar e colar, que senão vai dar ruim, que vai ficar receita junto. Vou deixar uns dois espaços aqui. Ou três. Porque se eu vier até aqui, fazer o seguinte. Vou deixar dois espaços aqui. aqui. Na verdade é aqui, né? Um, dois, três, quatro. Mais quatro fábricas aqui diferentes para a gente continuar as produções de produtores, né? Que eu preciso fazer uma produção desse braço robótico e assim por diante. Cadê? Já entregaram tudo lá? Já. Certo? E aqui eu vou trazer para cá. Eu já mandei fazer não, né? Então foi até bom eu ter feito isso aqui, que aí eu já vou trazendo para cá os montadores, ó. Montador... Ih, acho que eu construí errado, hein? Construí o que vai dois médio. Não era esse, não. Não era esse, não, pô. Esse aqui é muito caro. Bom, agora já foi, né? Já gastou, Marcelo. Agora deixa aí. Vou colocar um montador aqui em cada. Aqui, aqui. Esses dois aqui eu vou deixar livre, na verdade. Deixa eu cancelar esse pedido aqui. Eu vou usar ele para fazer as fábricas, né? Então aqui eu vou fazer o braço robótico, certo? Infinito. E aí traz para cá. E nesse aqui eu vou fazer o extrator de praga, certo? E vou colocar aqui. Infinito. E traz para cá. Certo? Já eles começam a trazer o material para cá. Agora os buffers estão todos cheios, né? Então tem bastante material para ser utilizado. Deixa eu ver como é que está o meu grupo de extratores aqui. Está no dois. Deixa eu mandar eles virem para cá para extrair minério de metal. E aí o que sobrar eles trazem para cá. Saiu o nosso primeiro montador robótico. E aí eu já vou puxar ele. Já tem alguém pegando já ele. Já vou puxar os dois para cá para começar as produções. Eu não sei exatamente o que eu vou produzir ainda aqui. Mas deixa eu fazer a pesquisa. Nossa, que demora para amanhecer. Os extratores estão aqui. Então o que eu posso fazer aqui para agilizar esse processo aqui de extração? Porque quando eles enchem aqui, se não tiver robô para pegar deles aqui o material, eles têm que ir até lá em cima para descarregar. Então o que eu posso fazer? Utilizando essa área aqui, aqui próximo, eu posso deixar aqui um armazenamento aqui. Certo? Deixa eles pegarem tudo. Eu tenho... Cadê? Deixa eu pegar meu grupo aqui de... Deixa eu ver. O primeiro... É esse aqui. Ele está sem... Sem arminha. Deixa eu pagar uma arminha para ele, que agora eu preciso começar a apagar as arminhas, né? Esse aqui, arminha para ele. Quem é o próximo? Esse aqui já está com arminha. Esse aqui não está. Então já dá uma arminha para esse aqui também. Tem que botar de volta o esquadrão da mineração, né? Esse aqui... Onde é que está esse cidadão aqui? Está aqui embaixo, ó. É esse aqui, ó. Tem que dar uma arminha para ele também. Esse é o problema, né? De ter tirado as armas deles, né? Se não tivesse tirado, não teria... E eu acho que eu paguei para o errado. Não é esse aqui, é esse aqui, ó. Aí, pronto. Se eu esperar eles carregarem aqui as armas, que aí eu vou conferindo e já vou refazendo já. Eu tenho 1.300 de energia sendo produzida e estou consumindo aí um máximo aí de mais ou menos... Vai, mil. Está batendo mil, às vezes. Então, por enquanto, está tranquilo. Ó, já construíram aqui. Certo? Então eu vou pegar aqui o meu grupo aqui de minerador de novo. Alguém ficou sem a arminha? Esse está com a arminha. Esse também. Esse está sem. Quem que é esse aqui? É só apertar o N que você consegue buscar ele. É esse aqui, ó. Então eu vou dar uma pausa aqui. Eu posso até colocar para pedir, tá? Mas o problema de colocar para pedir para ele é que se não tiver slot disponível aqui, ele não faz a pedida, né? Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Faltou mais algum? Esse está indo buscar. Esse aqui também está sem, que é esse aqui, ó. Esse foi o problema de ter tirado a mineradora deles. Tem mais um? Não, esse aqui já tem. Beleza, deixa todos eles pegarem a pistolinha, que aí a gente já dá um carambolê aqui na brincadeira aqui da extração do metal, né? Porque está muito longe. Eles estão indo lá embaixo, depois está voltando. Então a gente quer evitar esse tipo de comportamento. Cadê? Está todo mundo armado já? Pode ver que eles ficam pirulitando na base, ó. Sem necessidade. É para eles ficarem só na extração, só que eles ficam fazendo isso aqui. Certo? Então o que eu vou fazer? Tenho braços robóticos já aqui, ó. Vamos colocar um aqui e um aqui. Já para começar a fazer os meus robôs mais avançados. Esses daqui que eu coloquei no CTRL 2, eles vão ficar extraindo aqui. Então eu vou puxar todos eles, vamos puxar uma extração para cá, ó. E aí eles vão começar a trazer para cá. CTRL e botão direito aqui. Esse aqui ficou sem arma, ó. Esse filho é da mãe. Deixa eu pausar aqui. Entregar a arma para ele. É esse aqui, ó. Deixa eu ver se ficou marcado certinho aqui no tab. Ah, todos eles estão entregando aqui menos... Espera aí que o tab é errado, né? Acho que é isso, ó. Aí você está sem local de extração. Você vai extrair aqui também, vai ajudar a galera. Ah, é que ele está com... Eu vou tirar ele do grupo então. Tá? Eu vou tirar esse aqui do grupo. Porque ele está com o desconstrutor em cima dele. Então eu vou segurar o SHIFT e apertar o botão em cima dele. E agora eu vou dar CTRL 2 de novo para salvar o grupo novo sem esse cara aqui, ó. Não consegui tirar ele, pelo visto. Olha que legal, não estou conseguindo tirar ele do grupo. Tá bom, não quer sair do grupo? Fica aí, mano. Vem encher meu saco, não. Não está saindo. Aí vamos aqui no braço robótico agora que eu tenho aqui. Aí temos aí já uma avançada ali, né? Que é esse cara aqui para continuar a pesquisa, para fazer os nanorobôs, ó. E já tem ali o item que melhora na sua logística, né? Eu preciso daqui, ó. Desse material avançado aqui. Então vamos colocar para fazer pelo menos um aqui de placa energizada infinito que vai trazer para cá. Pelo menos um por enquanto. Depois aumenta essa produção. E esse outro aqui vamos já colocar para fazer o meu robô rápido, né? Para fazer essa parte das entregas até mesmo porque ele consegue acomodar dois itens, né? E os outros não conseguem. O próximo robô, ele estaria aqui, ó. Acho que seria até interessante já passar para essa próxima aqui e nem fazer esse robô rápido. É, porque aqui eu já libero duplo, ó. Nem vou fazer esse robô aí agora. Vou colocar esse aqui para produzir placa também, ó. Placa energizada. Certo? Vamos fazer aqui uma produção de silício, né? Acho que eu vou puxar... Não sei se eu puxo para cá. Deixo um espacinho aqui. E aí aqui eu começaria a processar esse silício. Porque eu preciso tanto ele na forma em pó, né? Da areia, quanto ele já processado. Mas vamos lá. Vamos continuar as configurações aqui. Então o que está acontecendo aqui? É... Ih, acabou entrando uma pistolinha aqui, ó. Nada a ver. O que está acontecendo aqui? Eles estão trabalhando aqui, esse meu grupo 2 aqui. Eles estão trabalhando da seguinte maneira. Tá? Eles estão fazendo extração e quando eles ficam cheios ou alguma coisa assim, eles vão até lá na base lá para entregar o material. Tá vendo? Esse aqui procurando coisa aqui para fazer aqui na base aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar a forma com que eles trabalham na minha rede logística. Né? Esses daqui que estão selecionados aqui, ó. Eu vou clicar com o botão direito aqui, nessa parte aqui de logística deles. E vou colocar aqui que eles não atendem mais a pedidos. E eles não solicitam mais pedidos da rede logística. A gente pode até colocar atender a pedidos na verdade e tirar esse aqui. Fornecer itens para a rede logística, ó. Esse aqui. Eles vão colocar só aqui, tá? Mantém eles no canal 1, não tem problema. Só que aqui já está feito. Então eles vão parar de ficar pirulitando por aí. Só que agora eu preciso que alguém tire o material daqui e traga para cá de uma maneira mais inteligente. Sem que ele fique tirando o material de cada vez. Né? É porque o meu robô aqui atualmente, os robôs que eu tenho aqui atualmente para transportar. Ele só tem um slot. Mas isso aqui depois acaba atrapalhando. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um desses robôs que está pirulitando para lá e para cá. Esse aqui, por exemplo. Vou desconectar ali da rede. Certo? Vou trazer ele para cá. Ele está desconectado da rede. Certo? Com ele desconectado da rede, o que eu vou fazer com ele? Eu vou clicar com o direito. E independente da configuração que tiver aqui, ó. Eu vou colocar ele numa rota de transporte. Certo? A partir do momento que eu ponho ele numa rota de transporte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir qual é o lugar que ele vai tirar e qual é o lugar que ele vai levar. Como é que a gente define qual é o lugar que ele vai tirar? Apertando o botão direito em cima do local onde ele vai tirar. Certo? Aí vai salvar aqui, ó. Vai salvar aqui nesse aqui, ó. Ir para. Ou então eu só arrasto, ó. Ir para, eu arrasto para cá. Aí ele salvou aqui. Então ele está pegando itens daqui. Olha lá. Só que ele não vai fazer nada enquanto eu não definir para onde ele tem que levar. E para onde ele tem que levar? Ele tem que levar para cá, ó. Para esse aqui. Então eu vou arrastar daqui do armazenar dele para cá. Certo? E aí agora ele vai ficar nessa rota aqui, ó. De pegar item daqui e trazer para cá. Pegar item daqui e trazer para cá. Essa é a rota dele agora. Certo? E ele está fazendo isso. Para eu evitar que outros robôs peguem coisa daqui e levem para lá, eu tenho que tirar esse aqui, ó. Da rede logística, né. De receber itens. Mas não precisa. O importante é que tem pelo menos um que está mantendo esse trabalho de ficar indo e voltando e pegando as coisas. Eu não comentei com vocês, tá? Mas eu tenho duas pistolas de mineração, né. Para quem percebeu aí, eu tenho essa aqui, que ela tem uma mineração duas vezes mais rápido. E eu tenho essa aqui, que é uma mineração 1x, né. Uma mineração normal. Essa aqui dá para fazer depois, tá? Logo mais, quando a gente liberar o ressimulador. A gente pode dar um upgrade nesse laser de mineração. E aí eu... Nesse daqui, na verdade, né. E aí ele vira este outro aqui. Tá? Dá para fazer outros upgrades também. Eu comentei com vocês que o batedor é mais para frente no jogo. Mas a gente consegue fazer batedores através do ressimulador. Eu tinha esquecido desse detalhe. Certo? Então aqui já está funcionando. Então acho que eu vou fazer uma produção aqui, mais ou menos, ó. Deixa eu colocar aqui uns dois armazenadores. Pode ser aqui? Pode ser aqui, ó. Uns dois armazenadores aqui. E aqui eu vou fazer uma produção normal. Prédio... Esse aqui. Produção comum. Tenta evitar fazer prédios de produção com isso aqui, tá? Com esse duplo aqui, ó. Porque ele só tem dois slots. Dependendo do que você for fabricar, ele não consegue fabricar porque não tem espaço suficiente para colocar os itens e para produzir. Então para um edifício produzir, você precisa ter espaço de armazenamento para receber os itens e para produzir o item que você colocou na produção. Por isso que não é ideal você fazer isso aqui, tá? Você usar esses daqui para fazer produções. Por isso que eu deixo ele para coisas específicas. Que nem ali eu quero remover a praga, né? Então, cadê? Onde é que eu coloquei para fazer? Eu não tinha feito aqui. O que falta nele? Falta... Ah, tá. Eu só consigo fazer com o pozinho, né? Tá certo. Peraí que a gente já vai fazer esse pozinho aí logo mais. Pozinho de cristal. Eu preciso fazer algumas coisas antes para chegar nele. Não, eu preciso da refinaria. Aqui eu liberei já o transportador portátil. Então eu vou colocar esse cara aqui para fazer, já que ele está disponível. Então eu vou trocar aqui para transportador portátil infinito. Certo? E joga para cá. Aqui, joga para cá. Certo? Qual que seria a próxima PC? Está fazendo energia expandida. E depois produção robótica para liberar aqui... Não, peraí. Eu já posso fazer esse aqui? Não, ainda não. Esse aqui não vai rolar. Esse aqui já estou fazendo, né? Esse aqui não vai rolar porque eu preciso dos tubos de silício. Beleza. Os tubos de silício na outra série. Vocês chegaram a ver como é que fazia, né? Então aqui eu vou trazer um... Fabricador para cá. Certo? E eu preciso começar uma franca extração de areia de silício. Ou usar essas daqui que eu já tenho aqui. Que eles vão começar as entregas assim que eu colocar aqui uma receita. Então vamos estipular que a receita aqui é silício. Preciso começar a produzir isso aqui para a próxima pesquisa. Ok. Certo? Vou copiar essa blueprint e vou colar aqui do lado. Então uma, duas, três, quatro. Está bom para começar. Certo? Já começou aqui a fabricação. Não, ainda falta o fio. Para fazer o fio... Acho que eu estou fazendo a pesquisa agora ou não? Não. É aqui. Produção robótica para liberar o fio. O fio... Acho que eu já faço, não é? O fio eu só vou conseguir fazer na próxima pesquisa. Quando eu fizer a próxima pesquisa, eu já estou produzindo os tubos de silício. Então só na próxima pesquisa eu consigo liberar isso aqui. Lá eu já deixei pronta a parte da praga, de extrair a praga. Mas tem que esperar ainda a próxima pesquisa. Não tem jeito. E aqui eu só vou conseguir fabricar depois que eu tiver fio. Então eu tenho que aguardar a próxima pesquisa. Não tem jeito. Eu poderia até cancelar essa da energia expandida, que não precisa muito. Mas eu vou deixar ela rolar. Vamos fazer mais fábricas? Vamos fazer mais fábricas. Deixa eu fazer mais algumas aqui. Tem que ser essa aqui. Para não gastar muito material. Uma, duas, três, quatro. Fábrica sempre é bom. Nunca é demais fábrica. E aqui os armazenadores delas. Minha rede logística já está lenta. Já está lentona já. Porque as coisas estão demorando por causa desses caras aqui. Será que é uma boa ideia fazer alguns robôs rápidos? Em vez de esperar a próxima pesquisa? É uma escolha que você tem. Porque se eu fizer essa próxima aqui. Eu libero o escoteiro. E libero esse cara aqui. Que ele tem quatro de armazenamento. O do robô. Ele tem três de velocidade e quatro de armazenamento. Esse cara aqui para a logística interna da base é perfeito. Ele vai conseguir carregar bastante material. Só que atualmente a minha logística está meio lenta. Exatamente por causa disso. Eu tenho que esperar as coisas acontecerem. Não tem jeito. Eu tenho que esperar a próxima pesquisa rolar. Então eu já estou fazendo aqui a pesquisa que vai liberar para mim as turbinas de vento. Que melhora muito a produção de energia. Se eu fizer no chão aqui na parte de baixo gera cinquenta de energia. Se eu fizer no planalto gera o dobro. O capacitor médio. Que é um componente médio. O gerador de escudo portátil. Que é usado no combate. E a torreta que é a torreta média. Essa aqui que ela tem mais dano é claro. Vamos lá. Aproveitar que está de noite. Deixa eu mostrar uma coisa que aconteceu aqui. Para vocês. Deixa eu primeiro ver aqui. Porque eu acho que aqui. Eu estou com um probleminha aqui no meu. No meu comportamento. Que é o seguinte. Eu já reportei isso aqui. Mas o jogo. Ele gerou. Um local. Onde tem itens de recursos espalhados. Mas eu não consigo chegar. Eu não consigo chegar lá. Não tem como. E aí os meus batedores toda hora estão parando aqui. Para tentar pegar esse item. E isso é um saco. Porque está parando toda a minha parte de extração. Eram os dois que estavam parando aqui. Cadê o outro? Aqui. O outro aqui atrás. Aqui. A mesma coisa. Deixa eu mandar ele lá para cima. E aí eu tenho que cancelar o programa. E rodar de novo. Mas como eu falei para vocês. Parece que o algoritmo segue um determinado padrão. Um padrão determinístico. Eles sempre acabam voltando lá para baixo. E aí eles ficam tentando pegar aquela porcaria daquele item lá embaixo. Está me atrapalhando. Aí terminou a pesquisa. Enquanto vai fazer essa outra pesquisa. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Enquanto o meu batedor estava pirulitando por aí pelo mapa. Ele encontrou um daqueles robôs. Que eu destruí para conseguir o circuito impresso infectado. Beleza. Até aí tudo bem. Só que é o seguinte. Ele foi infectado. Ele está desligado aqui no momento. Enquanto ele estiver desligado está tudo bem. Ele está isolado. Só que ele está com vírus. Olha lá. Está marcando que ele está infectado com vírus. Se eu levar ele para a minha base do jeito que ele está aqui agora. Já era. Ele começa a infectar todo mundo. Infectar. Infectar. Então o que eu tenho que fazer para tirar essa infecção dele aqui. Eu tenho que focar agora nessa pesquisa aqui. Para tirar ele dali. Eu não estou preocupado em tirar ele dali. Eu teria que fazer essa pesquisa aqui. Eu teria que matar alguns insetos para isso agora no momento. Mas eu não vou matar. E aí eu pegaria. E a primeira pesquisa já é a cura. Então eu já conseguiria curar esse cara aqui. Certo. Aí eu também poderia vir aqui matar ele para pegar já mais algumas placas de circuito. Mas eu corro o risco de ser infectado também. Porque já tem um batedor meu infectado aqui. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. É esse aqui que está com a torreta? Não, né? Quem é que estava? Nenhum deles eles já devolveram já a torreta. Olha aqui. Esse aqui está parado. Deixa eu rodar o programa dele de novo. Rodou o radar. Recebendo o índice. Está vendo? Eles estão parando. O que ele está tentando pegar aqui? Pegou o item aqui no chão. Rodou. Tá. Voltou ao normal. E cadê o outro? Ah, está aqui. Está pirulitando. Eles estão pirulitando pelo mapa de novo. Ah, não coloquei nenhuma pesquisa, pô. Esqueci da pesquisa aqui para liberar o fio. Aí, pronto. Certo? Então está explicada aí a parte do vírus. Pelo menos por enquanto. Então para eu tirar esse cara daqui. Eu preciso terminar a pesquisa do vírus. Para poder liberar a cura. Então no momento isso aí vai ficar em segundo plano. Eu estou no meio de um problema energético aqui. Porque atualmente as únicas coisas que produzem energia para mim. São os painéis solares. Eu tenho um excedente de energia. Eu até posso. Até posso. Não. Eu vou, na verdade. Fazer algumas baterias que eu vou melhorar o meu poste de energia. Eu tirei do meu poste de energia a luz. Porque eu achei ela meio inútil no jogo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui agora. Isso aqui. Que é a bateria pequena. Na verdade eu acho que eu posso fazer a bateria já. Não, ainda não. Onde eu libero a próxima bateria? Por enquanto eu só liberei o capacitor. Que armazena 20 mil. E ele é médio. A bateria é pequena. E aí ela não cabe no poste aqui. No poste de luz. Porque são dois pequenos nessa disposição que eu coloquei. Então eu acho que eu vou fazer a bateria mesmo. Quero melhorar esse poste aí para começar a armazenar mais energia. Ele armazena 15 mil. Mas só que ela tem uma taxa de armazenagem de 375 no máximo. E a taxa de descarga dela é de 250. Então várias baterias ajudam bastante. E armazena bastante carga também. Só que ela tem um limite de carga e descarga. Então eu vou colocar para fazer isso aqui. É baratinho. Então coloco aqui para fazer. E traz para cá. Nesse outro fabricador aqui que eu posso ir fazendo. Vamos já fazer torretas. Para já começar a pensar na batalha contra os insetos. Que quando eu liberar já era. Aí eu já tenho que começar a tomar cuidado. Então vamos puxar para cá. Torreta também de forma infinita. Traz para cá. Você vai fabricar o que? O extrator já aqui? Para fazer o extrator eu preciso de um item avançado ali. Que faz no braço. E faz aqui. Eu acho que eu nem liberei ele ainda. É, nem liberei ainda. Então deixa aqui por enquanto. O que mais que eu posso fazer aqui? Para deixar já disponível para a galera. Capacitor eu já tenho. Radar eu já tenho também. Já liberou aqui. Ah, eu já tenho o do vírus já aqui. Estou viajando. Receptáculo para o conteúdo infectado. E proteção contra o vírus. Só que eu preciso extrair. O cristal de praga. Mas eu já consigo pôr uma proteção contra o vírus. Depois mais para frente tem uma pesquisa que vira global. Essa proteção. Você não precisa ficar equipando isso aqui para sempre. Não vou fazer alguns desse aqui. Fazer uns dois. Só para eu ir lá buscar. Meu robôzinho de volta e matar. O outro ali, né? Já está fazendo torretas, beleza? Aí só eles trazerem para cá e já fica tudo certo. Olha aqui o robô que eu deixei ele na rota logística. Olha o que está acontecendo. Está vendo? Ele fica aguardando. Esse aqui está levando para cá. Por que, meu filho? Você está... Ah, ele está atendendo pedidos. É verdade. Eu coloquei aqui minha... Para atender pedidos. Não é para atender pedidos. É só para extrair e trazer para cá. É isso que vocês fazem. Não é para levar nada para lá, não. Porque senão eles levam, tá? Esse aqui está no lugar errado. Vocês todos é aqui. Tem alguém que está errado aqui? Faltou você e você, né? Vocês não estão no grupo aqui. Control 2 e traz para cá. Aí, agora sim. Esse filho da mãe está atendendo pedido. Aí, tira tudo. Pronto. Pode ir trabalhar agora. Está vendo? É muita configuração. Uma configuração que você deixa passar. Já te atrapalha para caramba. O meu minerador já está vindo trazer aqui. O cristal de praga. Eu coloquei ele para minerar lá para mim. Certo? Então, ele veio só para fazer esse primeiro aqui. Aí, já está produzindo, né? Ou não? Ainda não. Ainda falta aqui a placa energizada. Acho que alguém está vindo trazer. Eu já tenho torretas aqui. E já tenho as baterias agora. Então, agora com essas baterias aqui. O que eu posso fazer? Posso começar a espalhar. Elas aqui nos postes. Para ir armazenando energia. Para ir armazenando essa energia. Que fica faltando à noite. Então, se eu começar a fazer os postes agora. Com a bateria. Eu vou ter em cada poste desse aqui. Eu vou ter 15k de energia armazenada na bateria. Ela está carregando. Marcelo, qual que é a diferença da bateria para o capacitor? Bom, basicamente. A bateria é um componente que é pequeno. Então, ele tem que ser colocado em um encaixe pequeno. O capacitor é um componente interno. Ele vai aqui nos slots internos. E ele tem uma taxa de descarga muito baixa. Está a 25k. Ele carrega 500k. Carrega muito rápido. Só que ele descarrega bem devagarzinho. Então, o fato de você ter um capacitor carregado com 2000k de energia no seu drone. Dependendo do que você vai fazer com ele. Não vai ser o suficiente. Porque a taxa de descarga dele é limitada a 25k. Então, a diferença básica entre os dois é que o capacitor carrega rápido e descarrega devagar. É um componente interno e armazena pouca eletricidade. A bateria é um componente pequeno. Carrega de forma razoável. Descarrega de forma bem razoável. Bem ok. E armazena 15k de eletricidade. Basicamente é isso. Então, para eu manter aqui a minha produção que eu tenho atual de energia. Eu precisaria de pelo menos 5 baterias aqui na minha rede. Porque 250 a taxa de consumo dá 1.250. É isso mesmo. E eu estou em 1.300 atual. Então, para eu manter 1.300 à noite. Tirando os painéis solares. Porque eu tenho 500 daqui. Da célula de energia. Tirando esses 500 aqui. Certo? Eu precisaria de 5 baterias. Eu já coloquei 3 aqui nos postos. Eu vou colocar mais 2 ainda aqui. Mais uma aqui. E mais uma aqui. E aí depois eu copio esse posto desse jeito com baterias. E daqui em diante. Todos os postos que eu vou colocando tem bateria. Daqui a pouco a nossa reserva energética vai ser tão grande que a gente não precisa mais se preocupar com isso. Pronto. Terminou a pesquisa da produção robótica. Certo? Vamos abrir a pesquisa aqui de novo. Vamos ver o que é que a gente tem que fazer agora. Acho que já é o gateway, né? É a pesquisa de gateway. Vírus ainda não. E a praga também ainda não. Mas agora eu já liberei a fabricação de fios. Mas eu vou deixar isso aqui para o próximo episódio. Essa tecnologia aqui de gateway. Porque eu quero já começar a fabricar os fios já. Certo? Então eu preciso aqui... Eu preciso de mais alguns cubos ainda, né? Para fazer isso aqui. Eu preciso explorar mais um pouco. Mas aqui eu já consigo produzir os fios já para poder produzir a parte da logística que está parada atualmente. Eu preciso melhorar essa logística porque vai fio aqui, ó. E aí para fazer o fio é no fabricador e usa areia também. De sílica que eu não fui lá extrair, né? Mas eu tenho uma boa... Onde que era? Aqui, ó. Tem uma bela extração aqui. Que eu tenho algumas maneiras de chegar até lá rapidamente. Mas eu vou ir no post mesmo. Certo? Então copio o post. Vem aqui. Ele consegue levar até aqui. E a gente vai levando até lá. Certo? Conforme haja necessidade já vai carregando para lá. Aqui já foi. Como é que está aqui? A fabricação já fez? Deixa eu ver. Já fez. Já tem aqui, ó. A proteção do vírus. Então vamos lá. Desinfectar o bicho. Deixa eu trazer um dos meus... Ah, pararam lá embaixo de novo, ó. Não está dando, galera. Está travando aqui. Estou com esse problema aqui nesse mapa. Infelizmente esses dois recursos aqui estão me zoando aqui, ó. Droga. Tá, eu vou parar aqui. Vou parar os dois. Certo? Chega de sair. E vou levar os dois para lá. De volta para a base. Vem aqui vocês dois. Vou instalar as antenas deles. E vamos atrás do... De ir lá buscar o nosso soldado, né? O resgate do soldado aqui vai ser feito aqui. E já pego mais umas placas aqui de circuito impresso infectado. Isso aqui a gente pode usar para resolver os quebra-cabeças, tá? Eu não comentei. Mas dá para usar isso aqui para resolver os quebra-cabeças nas estruturas. Bom, não sei se ainda dá, né? Porque o jogo passou aí por alguns updates aí. Eu não sei realmente o que aconteceu. Porque eu não tenho acesso aos patches desses porque era antes do lançamento. Então aqui vamos pagar para você aqui uma anteninha. Para você também. Certo? Para a gente ir para a batalha quando precisar. O que mais que vocês vão levar? Aqui, ó. Você pega um desse. E você pega um desse aqui para não ficar infectado. Certo? Então eles ficam com o item aqui, ó. Olha lá, ó. Isso aqui já evita que eles fiquem infectados. Esse aqui e esse aqui. Então já está certo. Eles já estão com a torreta ali no equipamento. Vamos lá em cima resgatar o soldado. Vem para cá. Ele está desligado, tá? O soldado está desligado. Cadê? Já fizeram anteninha aqui? Já fizeram. Então vamos fazer a próxima. E é... Seria aqui. Dá para construir aqui ou não vai deixar? Vai deixar sim, pô. Aqui. Ah, Marcelo. Você não usa fundação? Putz, eu acho um desperdício de recursos do cara. Principalmente no início do jogo. Depois, quando estiver mais tranquilo, beleza. Mas eu acho um baita desperdício de recursos. Tempestade de praga se aproximando. O que a tempestade de praga faz, Marcelo? Ela para a produção energética do vento. Aqui. A eólica. Se eu não me engano. Como é que esse cara entrou lá? Como é que ele chegou aqui? Como é que ele chegou ali? Putz, ele deu essa volta toda? Eles não conseguem passar aqui. Aqui não tem subida. Aqui, ó. Subida aqui, ó. Ó. Tudo isso aqui é ninho de inseto, ó. Tudo isso aqui é ninho de inseto. Depois que liberar já era, tá? Aí acaba essa bagunça de ficar passando toda hora. Depois que eu falei, se você for mudar para o modo hostil, tenha em mente que você vai ser cobrado pelos insetos quando você passar. Aqui, ó. E eles são fortes, tá? Eles não estão de brincadeira, não. Vamos lá resgatar o soldado. Ó, mais um robozinho aqui, ó. É bom que eu já vou pegando circuitos já. Então, ele já está aqui carregado. Só inverter aqui, ó. Os dois. Você e você. Dessa forma. Eu não consigo atacar ao mesmo tempo. Mas eu acho que como esse aqui já está... Olha lá, tá vendo? Como eles já estão inimigos, é só de chegar perto agora e eles atacam. Eu não preciso mais mandar. Aí, mais três plaquinhas de circuito. E vamos lá buscar o resto. Tá? Eu tirei o painel solar deles, mas eu consigo ver aqui, ó. Como é que está a produção energética. Deixa eu ver se eu já consigo explorar esse aqui. Ó, tá vendo? Eu posso usar aqui, ó. A plaquinha, ó. Tá lá, tá vendo? Concluído. Já peguei aqui, já. Mais um equipamento. E aí, eu estou com o item ausente aqui. Acho que alguns deles tem. Não tem isso aqui. Mas se não tem, tem aqui no chão, eu acho. Eu consegui hackear o sistema deles usando a plaquinha. Vamos lá. Vamos salvar logo o bicho lá. Acabando a energia. Só chegar perto, eles vão atirar, tá? Porque ele já é inimigo, já. Deveria, pelo menos. Dia da mãe, não atacou. Só porque eu falei. Vou pegar mais essas plaquinhas. Ah, ele está infectado. O que eu faço aqui para tirar essa infecção dele? Eu passo a proteção contra o vírus para esse, ó. Vai lá. Automaticamente, eu posso ligar ele agora. Certo? E os outros que estão com a torrezinha aqui, eu já passo eles de volta aqui para o painel solar. E volto com eles para casa. Vou ter que desligar o... Vou ter que desligar o algoritmo desse aqui, porque ele está pirulitando ainda. Mas cadê você, meu filho? Aqui. Desliga. Pronto. Aí, eles estão os três no três aqui. Ele está com algum item aqui? Aqui, ó. Ele tem, ó. Então, vamos usar já aqui para resolver esse explorável aqui. Bora, 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 bora. Aqui. Transferir item. Aí, ó. Só pegar. Eles não conseguem pegar, mas esses aqui conseguem. É só chegar perto aqui, ó. E apertar... Para pegar aqui tudo, ó. Aí, onde tiver espaço, eles pegam. Três de novo. E aí, eu vou começar a usar esses daqui para resolver os exploráveis. Aqui, vamos para cá agora. Aí, ó. Apaga aqui. Uma bateria. Transfere o item. Aí, dois cubos. Que eu vou precisar para a próxima pesquisa. Entenderam como é que funciona? Bora. Bora para casa. Será que eles conseguem ir embora agora? Eu ainda não tenho a tecnologia de passar tranquilo por dentro da praga. Olha lá. Eles vão tentar usar o caminho mais curto para passar por aqui. Mas, eu acho que se eu vier por aqui, eu consigo sair, ó. Pronto. Consegui contornar aqui. Eles estão voltando para cá já com todos os itens. Deixa eu deixar eles separadinhos aqui. O que falta para eu começar a produção? Eu preciso fazer fio, né? Que é também nesse mesmo esquema aqui. Vamos fazer mais dois depósitos aqui. Dois depósitos. E mais uma fabriqueta aqui para fazer os fios. E eu estou subindo aqui que eu tenho que fazer a extração aqui de areia, né? Eu vou fazer lá da grandona direto utilizando lá o esqueminha da mineração. Então, vai mais um poste aqui. Ah, é verdade. Como eu fiz a pesquisa dos robôs, o que eu vou fazer? Esse aqui eu vou tirar daqui. Só esse aqui, né? Vamos pegar aqui uma produção de braço. Cadê os braços? Aqui, ó. Manda lá para a ponta. E aí eu já começo... Eu não lembro qual que é a receita do duo robô. Ó, uma anomalia foi detectada, ó. Onde é que ela está? É essa aqui? Não, ela está aqui, ó. Pertinho da base. Cadê eles? Aqui, ó. A anomalia. Filha da mãe. E agora ele está meu inimigo, né? Deixa eu trocar aqui, ó. É... Você está sem antena, né? Vocês dois que tem antena. Você viu que ele já me irritou ali, né? Não está de brincadeira, não. Porque eu ataquei ele da outra vez. Você pode voltar. Aí, pode atacar. Aí, vou morrer. Foge. Aí. Boa. Consegui mais um cubinho. Filha da mãe, hein? Pronto. Tá? Agora, vai chegar o momento que tudo vai te atacar no mapa. Né? Conforme você for atacando, ele vai atacando de volta. Ó, aqui. Vamos fazer esse prédio aqui pra fabricação de fio, né? O fio é no fabricador, não é no montador. É isso mesmo. Então, aqui são fabricadores. Puxam pra cá. Ó, já fez aqui. Então, aqui eu vou fazer... É... Os extratores, né? Eu tenho algum já feito aqui. Esse aqui, ó. Vou copiar esse extrator aqui. Certo? E vamos colar três aqui, ó. Um, dois, três. Dessa forma. E vou fazer aqui um depósito pra armazenar. E depois eu coloco alguém pra puxar isso aqui lá pra base. Né? Eu coloco um armazenamento lá pra levar a areia pra lá. Que senão eles vão ficar toda hora vindo buscar aqui. E aí vai virar uma zona, né? De drone passando pra lá e pra cá à toa. Então, tem que fazer uma rota. Estabelecer uma rota inteligente. Esse aqui. Vai fabricar o duo robô. Esse aqui é bom. Porque ele tem quatro slots. Vai ser ótimo pra gente. E ele leva dois itens pequenos em cima. Ou seja, eu posso levar uma torre ao mesmo tempo que eu levo um... Um painel solar. Né? Então, não falta energia e eu consigo explorar com esse aqui. Eu consigo fazer até alguns ataques, né? Fazer algumas raids nos insetos com esse aqui. Né? Mas pra fazer esse aqui eu preciso de ferro. De... De fio. Mas eu já vou começar a fabricação. Então, eu vou fazer uns dez desse aqui pra começar. Onze, né? Na verdade. Deixa a receita aí feita, que eles já vão entregando. E esses robôs aqui eu vou mandar eles pra rede e logística de volta. Esses três vagabundos aqui. Manda eles pra rede de volta e deixa eles trabalhando de novo. Eu tenho agora uma turbina aqui. Que eu posso fazer ela aqui em cima aqui. Que vai me ajudar, né? Ela é média. Eu tenho um médio aqui, ó. Esse um por um médio. Dá pra pôr aqui. E eu ponho a turbina aqui em cima. Que já era o dobro da eletricidade. Aí eu consigo utilizar essa turbina, né? Não tem porque ela ficar parada. Ó, ele não vai extrair, tá? Porque ele vem com a receita copiada do cristal. Então, eu tenho que colocar ele pra extrair aqui. E depois jogar o material pra cá assim que construir. Ó, copia e cola a receita, ó. Olha lá, automaticamente ele começa a extração. Só que ele tá salvo aqui pra levar o material pra lá, pra baixo, ó. Copia e cola, certo? Cancela aqui. Cancela aqui. E aí vocês três entregam aqui assim que construir. Falta só os cristais. Ó, pra eles não ficarem vindo pegar aqui pouquinho em pouquinho. Né? Remove isso aqui da logística. Remove isso aqui da sua rede logística. Pra eles não virem aqui pegar. Ou então tira. Pra que não vai fornecer material, né? E aí eu vou entregar aqui já já. Porque assim que começar a produção de fio. Aqui, ó. Produção de fio. Certo? Infinita. Sem problema. E aqui eu copio. E colo. Quatro produções de fio aqui. Depois eu vou utilizar isso aqui pra mandar os produtos pra cá, tá? Por isso que eu tô fazendo essa disposição aqui. Então aqui eu já começo uma produçãozinha de fio. Ó. Esses três aqui. Eles vão entregar aqui. Certo? Por que que eles não vão entregar aqui agora? Porque eles não conseguem. Né? Eles não conseguem fazer essa entrega aqui. Que falta um item específico. Que eu já já vou começar a fabricar. Que deve tá aqui. Eles já tão fazendo a entrega das placas. Mas ainda falta entregar areia. Que eu tô tirando de lá. Então o que que eu posso fazer aqui? Eu acho que eu vou liberar eles na rede logística. Só por enquanto. Só pra começar a fazer o fio. Depois eu tiro eles de volta. Tá? Vou botar eles de volta na rede logística aqui. Senão não vai acontecer nada. Aí já tá até marcado aqui, ó. Pra vir trazer pra cá. E aí eu vou pegar um dos meus... É... Você? Um dos meus batedores. Vamos livrar inventário? Vem cá. Larga essas coisas aqui, ó. Larga essas coisas aqui. Que você tá pirulitando demais pra lá e pra cá. Isso. É... Deixa ele com o item. Deixa, né? Deixa eu desmarcar aqui essa função. Na verdade não. Na verdade deixa aqui ainda. Deixa aqui do jeito que tava. Pra não perder o... O... O bater. Mas eu não vou conseguir ligar mais. Porque eles tão ficando travados toda hora lá embaixo, tá? Então acho que não vai ter jeito não. Vou ter que... Esquecer essa função por causa disso. Eu já fiz esse report já. Né? Porque estraga completamente. Porque ele vai achar item no chão e não vai conseguir pegar. E aí eu vou ter que ficar evitando aquela área o tempo todo. E aqui... O que eu vou fazer com esse cara aqui? Você não entregou a bateria? Isso aqui é uma bateria, né? Entrega a bateria num poste aí, mano? Não tem um poste aqui. Tá aqui, ó. Entrega aqui. Cancela. O pedido. E entrega aqui. Vai. Certo? Aí. Remover ele da rede logística. Certo? Mandar ele pra rota de transporte. Então vocês já aprenderam, né? Eu quero que ele pegue daqui. Né? Que é esse ir para. Eu posso só clicar com o botão direito em cima que já vai marcar aqui embaixo. Vocês vão ver, ó. Olha lá. Botão direito. Já marcou aqui, ó. Onde que ele pega. E pra onde que ele leva. Ele vai levar pra... Cá, né? É pra cá. Pra cá. E aqui eu tenho que segurar o ctrl ou arrastar, né? Arrastar aqui ou segurar o ctrl. Então vou arrastar. Então traz pra cá. E aí ele vai encher os quatro slots dele e vai trazer pra cá. Certo? Porque o problema é esse aqui, ó. Vocês repararam? Esse cara aqui, ele foi lá e ele pegou só um pouquinho de areia daqui. Sendo que ele podia ter feito o trabalho completo. E ele pegou só o que tinha disponível. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou aproveitar que esse cara veio aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Ele só veio e entregou só um pouquinho aqui e jogou aqui, ó. E já foi embora. Né? Então é isso que a gente vai evitar daqui pra frente quando liberar a parte da logística. Então deixa eu cancelar esses pedidos aqui. É... Você... Será que eu consigo fazer com que esse cara faça esse serviço aqui? É. Tá bom. Melhorou. Pelo menos alguém fez alguma coisa aqui. E aqui não tem jeito. Tem que esperar o... O fio, né? Pra iniciar a produção desse cara aqui, ó. Pra gente poder parar com esse problema dos itens ficarem parados nas construções. Sendo que tá... É só levar pro lado. Então esse transportador portátil vai fazer esse serviço pra gente. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já começamos a nossa extração de sílica. Né? Produção aí de... É... Tubos, né? De silício. E de fio também. Olha lá. Começou a produção agora de fio, ó. Com essa primeira produção de fio, já vai sair aqui o nosso sensorzinho. E a gente mexe com ele no próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou. 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 Tchau, tchau.